Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar um panorama da atual conjuntura política no Brasil. A Procuradoria-Geral da República apresentou mais uma denúncia contra o presidente Michel Temer. Dessa vez ele é acusado de obstrução à justiça e organização criminosa. A denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem como base as delações dos executivos da JBS e do doleiro Lúcio Fonaro, apontado como operador de propina do PMDB. Janot acusa o presidente Michel Temer e outros seis integrantes do partido de organização criminosa e obstrução à justiça. São eles os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves e o ex-deputado e ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. No documento de 245 páginas, o Procurador diz que no caso desses denunciados, as ações ilícitas praticadas voltaram-se especialmente para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos, como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministérios e a Câmara dos Deputados. O esquema desenvolvido permitiu que eles recebessem propina de pelo menos 587 milhões de reais e que os crimes praticados geraram prejuízos aos cofres públicos. Só na Petrobras, eles podem chegar a 29 bilhões de reais. Os executivos da JF, Joésia Batista e Ricardo Saldi, também foram denunciados por obstrução à justiça. Eles são acusados de tentar atrapalhar a Lava Jato, pagando propina para evitar delações premiadas de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. Janot também anulou o acordo de colaboração premiada, fechado com Joésia Batista e Ricardo Saldi. Mesmo com a rescisão, as provas apresentadas continuam valendo. A dupla já está presa na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Aqui no Palácio do Planalto, o clima foi de grande expectativa com a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Realmente, os fatos relatados são gravíssimos, especialmente pela razão de terem sido praticados durante o atual exercício do mandato de presidente da República de Michel Temer. Como é que pode o procurador formular uma denúncia contra o presidente da República em cima dessas provas que mesmo a procuradoria está reanalizando? Então, eu não vejo absolutamente nenhum cabimento nisso. Para entender como essas novas denúncias afetam o andamento do país e a agenda de reformas, nós recebemos o deputado federal Silvio Torres, secretário-geral nacional do PSDB e o consultor político Galdêncio Torquato. Você pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter usando a hashtag PanoramaTVCultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Tanta notícia fica às vezes difícil até saber por onde começar, né? Que destaque dá. Mas vamos começar então por essa segunda denúncia, que na verdade não chega com uma surpresa, não é? O próprio presidente já esperava que isso acontecesse, não é? É, aliás, o próprio Rodrigo Janot, Andresa, já vinha anunciando que mandaria a segunda denúncia e até já anunciava que seria por organização criminosa e obstrução de justiça. Houve uma certa demora, porque a rigor poderia ter enviado antes, mas ele, ao que parece, aguardou a delação do Lúcio Funaro, aguardou novas informações que ele precisava buscar, fez uma denúncia que deram o nome de quadrilhão do PMDB e nessa denúncia ele incluiu também o presidente Michel Temer. Então, veio uma... não há surpresa, mas ela veio recheada, digamos assim, não apenas pelos fatos elencados na denúncia, mas também pelos acontecimentos paralelos com relação a ela, né? Principalmente a questão da contestação da delação premiada, que hoje está sob suspeita. A oposição diz aí que entende que essa segunda denúncia é mais grave que a primeira, Valdencio, e que aí, nesse sentido, o presidente teria aí uma maior dificuldade caso essa denúncia chegue à Câmara. Não, veja bem, a minha visão é a seguinte, é evidente que do ponto de vista de planilha de situações, esta segunda é mais larga do que a primeira, envolvendo mais atores, mais protagonistas, governo de ministros, enfim, inclusive pessoas que já estão presas. Agora, também essa denúncia envolve partidos políticos, como o próprio PT, como o PMDB, como o PP. O que significa o que é isso? Significa que esses partidos tendem, Andresa, a criar uma barreira corporativa, no sentido de se defenderem. Ou seja, eu acho que esta denúncia não passará pelo crivo da Câmara Federal, em função exatamente desta necessidade dos partidos tentarem organizar uma defesa deles, dos próprios partidos. Então, eu vejo o quadro como isso. Agora, como pano de fundo, como bem destacou o deputado Silvio Torres, é importante que analisemos o imbróglio, a confusão hoje que se projeta sobre o próprio Instituto da Delação, a partir das duas gravações que vieram, dos áudios que vieram à tona, a conversa entre o Joesley e o Ricardo Saúde, e isso poderá criar, inclusive, agora já pediu, por exemplo, a quebra da imunidade dos dois, e ameaçando, inclusive, até acabar com a delação, quer dizer, com essa delação, não fazer valer. O Supremo Tribunal Federal vai ter que se pronunciar sobre isso. Então, há uma série de C, 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 C. E esse ponto, os defensores de Temer se valem desse ponto aí, achando que precisa primeiro existir o entendimento do Supremo, se a delação é válida, essas provas são validadas, para depois seguir com uma denúncia. Não é que os defensores do Temer acham isso, é que o próprio ministro Fachin decidiu que não enviaria por ele mesmo, individualmente, preferia passar pelo colegiado. E isso agora deve acontecer na semana que vem, atrasou, digamos assim, em algum tempo. Essa análise, por todos os motivos que já foram falados aqui, ela vai ter que ser bem cuidadosa. Foi o que embasou não só essa denúncia, como embasou a denúncia anterior que foi rejeitada, mas o Galdeiro se lembrou bem, recheada como ela está de outros atores, de partidos, de pessoas, dificilmente ela vai passar pelo crivo da Câmara, que acho que é até bom explicar para o telespectador. Porque nesse sentido, a corrupção aí não tem partido porque estão tantos nomes envolvidos. Então, às vezes o telespectador não entende bem qual é o processo, mas rapidamente para dizer, olha, o julgamento da Câmara é um julgamento político, não é técnico. Porque mesmo que a Câmara rejeite a denúncia, como aconteceu na primeira, o presidente da República e todos esses que estão envolvidos responderão, no caso do presidente, ao final do mandato dele perante o Supremo, que aí sim fará uma análise, eu acredito, mais técnica e menos política e a nossa análise na Câmara, ela vai estar muito contaminada por esse ambiente que nós estamos vivendo lá. Agora, Galdêncio, nós temos que na primeira denúncia em busca de votos, o presidente fez uma distribuição de emendas aí parlamentares. O que esperar nesse sentido? Olha... A fôlego para isso agora, dessa vez? Primeiro, a questão é a seguinte. Será que a base está coesa? É evidente que há fogos na base. Mas eu acredito que nesta segunda denúncia vai ter mais votos favoráveis ao presidente do que na primeira, de que os 263 votos, eu acredito que terá mais votos ainda. É evidente que o governo sempre tem a... Mais votos a favor pelo... A favor do presidente. Nessa segunda, apesar da denúncia ser mais grave, mas envolvendo mais protagonistas, os protagonistas vão criar um sentido cooperativo de defesa. Agora, eu quero tirar um conceito positivo de tudo isso. A sociedade está percebendo que as instituições estão funcionando. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter que procurar essa verdade, o Ministério Público vai ter que procurar essa verdade, a Política Federal está fazendo o papel dela. O resultado de tudo isso, Andres, é positivo. Ou seja, nós vamos ter um Brasil mais asséptico, mais limpo, mais controlado. A política vai voltar aos eixos, que os representantes vão, evidentemente, trabalhar com mais proximidade junto ao eleitor. Então, eu estou tirando um resultado positivo de todo esse processo. O Emerson colocou exatamente isso também. Ele concorda, o Emerson, tirar a base, dizendo que o quadro político seja discutível e as instituições funcionam. Mas agora, eu fico pensando aqui num outro sentido. O Guadalhães colocou que, sem dúvida, essa segunda denúncia é mais grave que a primeira. Mas que o presidente deve ter mais votos a favor, devido ali ao quadro, todos os partidos envolvidos que vão querer trabalhar em sua defesa. Mas aí, eu me pergunto aqui, como que o eleitor, a sociedade, enxerga isso? Se, por um lado, a denúncia é mais grave, eles vão ali se articular para que todos saiam livres disso, deputado? A opinião pública, acabei de ouvir hoje cedo o resultado de uma pesquisa que diz que a opinião pública estaria cansada desse tema recorrente de denúncia contra o presidente. A Lava Jato, de uma forma geral, que é, como todos nós sabemos, tomou conta do noticiário político em todos os lugares. E queria ter um pouco mais de... Inspirar. É, poder ter uma expectativa, deixar que o Brasil corresse um pouco. Eu não sei se essa pesquisa corresponde à verdade. Mas o que nós sentimos é que, como disse o Gaudêncio, as nossas instituições estão sendo testadas, foram testadas, continuam sendo, e já demonstraram que o sistema está funcionando. E ele não vai deixar de funcionar se a denúncia for ou não acatada pela Câmara. Como eu disse antes, o processo continuará não só do Michel Temer, como de todos aqueles que estão sendo denunciados hoje no âmbito da Lava Jato e outras investigações que estão ocorrendo. Agora, esse momento da economia do Brasil realmente é um momento de bastante ansiedade da sociedade brasileira. Nós estamos no limite de avançar ou não. E há um temor, eu acho que é natural, de que os fatos políticos, a crise política, acabe levando o Brasil de novo a retroceder nesse tempo... Contaminando a economia. Triste de recessão que nós vivemos durante três anos. Eu queria complementar no seguinte, nós não podemos ser um país da gangorra. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nós temos que ter um crescimento autossustentado. Ou seja, eu estou vendo que a economia começa a se recuperar, inflação chegando aí a 2,5%, taxa chelique podendo chegar ao final desse ano a 7%, 7,5%. Enfim, volta da confiança. Nós temos que acreditar no Brasil. Temos que acreditar no Brasil. Agora, é preciso que a verdade também seja apurada. Essa dinheirama toda foi para quem? Quem é que realmente usou isso de estar se utilizando desse dinheiro? É preciso que cheguemos a essa verdade. Daí porque eu acredito que esse problema vai continuar, viu, Andressa? Nós vamos ter um processo eleitoral em 2018, sobre essa suspeita toda da classe política. É interessante observar que há um termo, Silvio, em marketing, que chama canibalização. Uma coisa come a outra. A denúncia de hoje comeu a de ontem, que comeu a de antes de ontem e isso por diante. Ou seja, o eleitor não percebe a diferença entre uma denúncia e outra. Ou seja, a conclusão dele. Todos os políticos fariam o mesmo saco. Isso é perigoso também. Porque aí você não distingue mais os perfis. De qualquer maneira, eu quero dizer que o processo político vai sair melhor mais adiante. Ah, eu vou aproveitar então esse gancho aqui para chamar justamente a percepção das pessoas, né? Que em meio a tudo isso a população sentindo aí essa descrença. Segundo o Instituto de Pesquisa Ipsos, apenas 6% dos eleitores se sentem representados pelos partidos, pelos políticos em que já votaram. Um cenário nada animador aí, que estamos há menos de um ano. para a eleição presidencial. Infelizmente, a gente não confia mais em político nenhum. Por que o político faz quando ele assume o poder? Em benefício do povo, nada. Seria melhor... se ele fizesse alguma coisa, né? Pela população, posto de saúde, essas coisas assim. Fala-se muito em reforma política. Na verdade, acho que precisa haver uma reforma moral. Pois é. Justamente esse o ponto, né? Que é muito ruim essa descrença das pessoas e colocar todos ali, colocando... São todos farinha do mesmo saco dessa forma que as pessoas colocam. O político, percebendo essas coisas todas, o que é que vai acontecer? Ele vai se aproximar do eleitor em 2018. Ele vai fazer uma campanha mais com a senhora do sapato, cumprimentando olho no olho, mão a mão, entendeu? É, tentando sentir o eleitor. E, evidentemente, nós vamos ter um representante mais autêntico e vai acompanhar melhores demandas do eleitorado. Olha, Andressa, um dos entrevistados falou sobre reforma moral e reforma política. É que o entendimento, na verdade, é que a reforma política, ela vai fazer uma reforma moral. Ela tem como consequência uma reforma moral. Eu acho que esse é o grande débito que a classe política tem com a sociedade, que é incapaz de promover uma reforma no sistema político e eleitoral, que faça que aconteça isso que o Galdes falou. Que o eleitor seja mais próximo daquele que o representa, que possa não só fiscalizar pela imprensa, pode ter um contato mais direto, que ele possa ter, seja mais acessível, tenha mais transparência. E isso, sem uma mudança no sistema, vai ser difícil. Nós, particularmente, do PSDB, que estamos lutando, faz tempo que nós estamos lutando pelo sistema do voto distrital, ele, além de fazer essa aproximação a que me referi, ele também torna as campanhas muito mais baratas, faz com que as escolhas sejam mais rigorosas, porque no seu distrito, na sua base, o eleitor cobra mais. E, infelizmente, aí que a notícia é ruim, nós estamos às vésperas de encerrar o tempo para fazer as mudanças, que seria agora 7, 5 de outubro, e não fomos capazes de chegar a um consenso... É aí que eu ia chegar, deputado, justamente, porque, assim, há quanto tempo que nós ouvimos isso, há praticamente uma unanimidade nesse sentido, é necessário a reforma política para mudar essa situação aí terrível que nós estamos. Mas aí o que acontece? Na última, último encontro aí, na votação, não foi para frente, não existe consenso? Eu acredito que ainda nós temos chances, ainda, ainda, tempinho curto que temos adiante, para aprovar o final das coligações proporcionais e, possivelmente, a instalação da cláusula de desempenho, cláusula de barreira, que permitiria... Está otimista para que isso dê tempo já para passar valendo as regras do ano que vem? Deixa eu dar uma parte... Já foi aprovado. É uma PEC que veio do Senado, 282, foi relatada por uma deputada do PSDB, deputada Xérida, foi aprovada já, o texto foi aprovado, faltam votar os destaques. Prevê uma cláusula de desempenho e o fim das coligações proporcionais. O que isso significa? Que nós vamos diminuir, e muito, o número de partidos. Hoje são 28, só na Câmara Federal, são 35 já oficializados, outros 20 aguardando a oficialização. É praticamente impossível. Se nós não fizermos isso, ou seja, não limitarmos o número de partidos, vai continuar sendo essa geleia. Isso já é um passo, então, para o ano que vem, para mudar o cenário para o ano que vem. Ou seja, nós vamos ter, de qualquer maneira, um passozinho adiantado no processo eleitoral de 2018. Devagarinho vamos avançar. Agora, é claro que precisamos complementar isso com decisões mais profundas, de forma a dar discípula partidária, a dar escopo, ideologia, doutrina dos partidos. Ninguém consegue distinguir nessa massa, nessa geleia partidária, qual é a diferença entre um e outro. E o que cada um quer para o país. O que cada um quer. Fica difícil. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, então, e vamos retomar exatamente as expectativas para as eleições do ano que vem. Até já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o atual cenário político do nosso país. Aqui com a gente, o deputado federal Silvio Torres, secretário-geral nacional do PSDB, e o consultor político, Galdêncio Torquato. Continue aqui participando da nossa conversa. Nós terminamos ali o bloco anterior falando dessa questão do que esperar para o ano que vem, eleições, e a questão da ideologia hoje dos partidos. Como é que fica o eleitor? Acredito, assim, difícil hoje selecionar um candidato por ideologia, não é, deputado? A consequência que foi claramente demonstrada na pesquisa que você anunciou é que a credibilidade da classe política baixa é a dos partidos políticos, talvez um pouco mais baixa ainda. A tendência, nas próximas eleições, não há dúvida, é que o eleitor vai escolher mais as pessoas do que os partidos políticos. E mais ainda se continuar com todos esses partidos participando, esses 28, 30, 40, não se sabe quanto. Isso, por um lado, é preocupante. Às vezes a gente ouve o discurso lá, a Gaudência, ah, esse tal sistema vai acabar com os partidos políticos. Os partidos políticos já acabaram, assim, em termos de representação da sociedade de uma forma geral. Eles têm que se recriar, enfim, tem que haver muita mudança para isso. Agora, o problema é que na hora que você vai escolher as pessoas e não os partidos, o que é, como será o financiamento da campanha. Esse é um dos nós que... Deixa eu colocar uma questão. Veja bem, Andrés colocou uma questão da ideologia. É evidente, quando nós destacamos a questão ideológica, doutrinária, vamos também pensar em posições a respeito de temas relevantes da sociedade. A questão do aborto, a questão dos gêneros, a questão da mulher participando na política, enfim, há temas contundentes, a questão da saúde, que precisam, esses temas precisam ser incorporados pelos partidos. Nos Estados Unidos, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano têm posições muito claras a respeito, por exemplo, da questão da saúde, seguro-saúde. Então, quando o partido vai para a televisão, o eleitor sabe, por isso, dizer, vou votar nisso aqui porque é melhor para mim. Então, nós estamos trabalhando com conceito de doutrina, de ideologia, no sentido, vamos dizer assim, de temáticas que interessam a sociedade, não particularmente de esquerda e direita, porque, na verdade, esse discurso ideológico, no sentido tradicional, de luta de classe, está ultrapassado. Eu estou aqui defendendo uma posição mais avançada, no sentido de identificar o partido com programas claros na área da educação, na área da saúde, na área dos transportes, enfim, na área da questão da... Mas não só isso. A questão da segurança pública é importantíssima. Eu queria acrescentar, primeiro, só para terminar, sobre a questão do financiamento, para não deixar as pessoas sem saber o que eu queria dizer. O grande nó é que nós podemos estar votando o sistema, se não tiver um financiamento claro, de alguma forma, que seja mais transparente, em que as pessoas que têm mais recursos possam ganhar os cargos. Porque não vai ter... Se ficar o financiamento como é hoje, que é só de pessoa física, não tem financiamento privado e nem financiamento público, vira uma loteria. Os mais ricos serão privilegiados. Agora, voltando um pouco na questão ainda sobre o que se desenha para o ano que vem, deputado, o PSDB, será que vai acontecer aí as prévias entre o prefeito aqui de São Paulo e o governador? O prefeito tinha negado isso, agora já está apresentando uma outra ideia aí, não? Então, Andresa, o partido já definiu, na última reunião da executiva, um calendário. Nós temos um calendário que agora, de 1 a 8 de outubro, serão as convenções municipais, em 8 de novembro, as convenções estaduais, que escolhem os delegados que se reunirão para eleger o diretório nacional em 9 de dezembro. e o partido, então, na mesma oportunidade, anunciará o seu candidato, o seu pré-candidato para 2018 e, se houver mais de um, as prévias serão marcadas para o final de fevereiro ou começo de março. Até agora, como você lembrou, tem dois nomes que estão circulando, do governador-geral do Alckmin e do prefeito João Dória. O prefeito João Dória tem dito que não participaria de prévias, aliás, disse isso, depois meio que desdisse, mas muito provavelmente, eu acho que ele vai acabar se convencendo, a minha expectativa, pelo menos, de que não cabe uma divisão no partido, muito menos uma divisão entre dois políticos que são meio que casados da última eleição de 2016. Mas como que está hoje essa relação, deputado? Eu acho que a relação é cordial, se há uma disputa e provavelmente há mesmo, a velada, é uma disputa contida e a expectativa do partido, aonde eu quero deixar claro como secretário que a tendência majoritária dentro do partido é pelo governador-geral do Alckmin, por várias razões, e acho que o prefeito João Dória tem todo o direito de pretender, mas esperamos que o partido chegue unido até dezembro. Antes de chegar nos nomes, eu gostaria de falar em tendências. Há uma tendência tradicional do Brasil, a tendência dos três terços. Um terço à direita, um terço do centro e um terço à esquerda. Os outros 10% ficariam distribuídos entre esses, vai para lá ou para cá, de acordo com as circunstâncias. Muito bem. O que pode acontecer? Eu estou vendo, tentando ver, enxergar, além das nuvens para a domínio de 2016, o seguinte, eu vejo que quem vai adensar, engrossar esse um terço é a parte do centro, o candidato dos que sejam do centro. Na minha visão, as extremidades não terão vez. Podendo as extremidades até ter um candidato para disputar com o candidato do centro no segundo turno, mas eu não vejo, por exemplo, a possibilidade do Bolsonaro, por exemplo, chegar a segundo turno. Eu vejo, também não vejo a possibilidade do Lula ser candidato. O senhor não considera o Lula nesse cenário? Na minha visão, ele vai ter inviabilizada a candidatura dele pela justiça, pelo judiciário lá na segunda região, no Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, eu vejo com muita possibilidade o candidato do centro, seja quem for, agregar pedaços à direita e pedaços à esquerda e levar a melhor. É minha visão sobre, particularmente dentro de uma conjuntura favorável da economia. Então, a minha visão é essa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, recadinho final para o eleitor, para que ele não se afaste da política, apesar de todo esse cenário, dessa desilusão, não é, deputado? Andres, o eleitor tem tido um papel fundamental, eu posso dizer, a parte do Congresso, que eu acompanho, na fiscalização, na cobrança, na pressão, na votação dos projetos mais importantes, mais polêmicos. E isso tem, eu acho que tem ajudado a dar um rumo correto, apesar de alguns casos, por exemplo, continuarem ficando em dúvida. Mas eu acho que o recado é esse, nós precisamos continuar cada vez mais ativos. Não apenas nas ruas, muita gente cobra por que não vai para as ruas, mas ir para a rua é um pouco mais difícil do que ele ficar na internet. Na escolha do seu candidato também, né? Do uso do seu voto. Passado limpo, vida decente. Eu acho que esses dois adjetivos aí vão ser muito fortes em 2018. O eleitor vai verificar o passado, ou os passivos também dos candidatos, e vão, na minha visão, desta feita, ter uma escolha mais racional. O voto está saindo, cada vez mais do coração, Andres, para a cabeça. O voto mais racional. Agradeço muito a participação hoje aqui com a gente, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E nós voltamos na segunda-feira, nós vamos falar sobre a delação premiada, que é outro assunto quentíssimo, aí nós vamos explicar como que esse instrumento funciona. Um ótimo final de semana para você. Até lá.